A saudade corre, feita o rio Envadindo as masas do meu coração Parece desafio, aumenta a subidão Quando a lua deita em minha vida Se uma falta é minha, companheira Aquece a noite inteira Nos braços da ilusão Ei, 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 tá faltando um pedaço Ei, 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 um pedaço de mim Ei, 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 tá faltando um pedaço Ei, 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 volta logo no caminho Te adorando em cada pensamento É doce sentimento É grande o meu amor Uma nuvem traseira Uma nuvem traseira Um pedaço de mim Ei, 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 um pedaço de mim Ei, 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 tá faltando um abraço Ei, 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 volta logo no caminho Vou cortando as curvas do caminho Te adorando em cada pensamento Te adorando em cada pensamento Te adorando em cada pensamento E aí, ei, 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 eu E aí, ei, ei, tá faltando um abraço E aí, ei, 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 um pedaço de mim Ei, 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 um pedaço de mim Ei, 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 tá faltando um abraço Ei, 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 volta logo no caminho Ei, 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 tá faltando um pedaço Ei, 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 um pedaço de mim E aí, ei, 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 ei